Caralho, senão eu não consigo falar rápido também, ó porra Cala a boca, cala a boca, cala a boca, cala a boca Cala a boca, cala a boca, cala a boca Cala a boca, quem me chama, seu bobo Cala a boca, quem me chama, cai de boca da minha barata É mal Oh, mas que barra, que barra, que barra Que barra, que barra, que barra Que barra, que barra, que barra Caralho, qual que é? O que é que me deu um vídeo? Cala a boca, cala a boca Que barra, que barra na boca, seu bobo Cala a boca, cala a boca Cala a boca, como é que vem ele lá Pegou no par, me dá, me dá, me dá, me dá 7 bolos, seu bobo Eu não sei responder, eu filho da puta Cala a boca, porra Ah, mano, que era em mim Mano, como é que é que é que é que é o bagulher Abre pra mim! Se a mãe e seus irmãs juntas, esqueci como é que é! Vai ser ligação, né? Peguei dois! Quem comeu seu pai foi eu! Pô, ninguém me escuta! A mãe tava na esquina vendendo a pão depois sem nos sentarmos, calma a boca! O que? Peste e ativado! Pô, ninguém me escuta! A boca doendo, chato da caralho! Tá sem ligação, velho! Tá louco pra te proteger, galera! Ai, apelou! É bom na sua mão! Ah, ok, partiu!